O primeiro aspecto é estar com os pobres, é a inserção que nós chamamos, é fazer parte desse mundo. Mas não por pauperismo, deixar que esse mundo continue assim, é para fermentar a transformação, para fazer parte de um processo transformador. Para deputado estadual é 13690, eu estou junto com o Frei Sérgio, vem conosco para essa caminhada, para um Brasil melhor de novo, tamo junto. Para deputado estadual é 13690, eu estou fechado com o Frei Sérgio, é com o Frei Sérgio. Deputado estadual é 13690, eu estou fechado com o Frei Sérgio, é com o Frei Sérgio. Digamos sim, ao fim do fascismo tóxico, eu cheguei para falar que é nada deles, tudo é nosso, só está na hora de fazer o teu voto, vale a pena, deposite com o seu voto em pessoas verdadeiras. Esse eu conheço, já veio na minha casa, ele veio para tirar alguns fantoches de gravata, agora ele voltou para esperançar com o povo, já elegemos uma vez e vamos eleger de novo. E viva o Frei, há anos na militância, seu carisma que encanta, sua fé move montanhas. Viva o Frei, os invejosos não passam mal, esse é meu representante nessa luta social. Para deputado estadual é 13690, eu estou fechado com o Frei Sérgio, é com o Frei Sérgio. Deputado estadual é 13690, eu estou fechado com o Frei Sérgio, é com o Frei Sérgio. Se já sabe o refrão, tamo junto, só vem, eu estou fechado com o Frei, eu estou fechado com o Frei. Se já sabe o refrão, tamo junto, só vem, eu estou fechado com o Frei, é com o Frei. 13 690, Frei Sérgio para deputado estadual Esse é meu representante nessa luta social Vem conosco nessa longa jornada Para um Brasil melhor de novo Vote 13, tamo junto Cê já sabe o refrão, tamo junto só vem Eu tô fechado com o Frei Cê já sabe o refrão, tamo junto só vem Eu tô fechado com o Frei É com o Frei, Frei Sérgio Eu tô fechado com o Frei É com o Frei